Renata? A Vitória sobreviveu? Bom, a primeira etapa, nós vencemos. A Vitória sobreviveu à cirurgia. Graças a Deus, brilhante! Não, gente, brilhante! Ai... Nossa... Passou. Ai, que alívio, gente. Parece que saiu uma tonelada das minhas costas. De todos nós, moçadora, de todos nós. Agora é esperar que a Vitória se recupere bem. É, como o Edu falou, essa primeira etapa, a Vitória venceu a cirurgia, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Mas ela não corre mais risco de morte? Não, não. A não ser que haja uma complicação pós-operatório, mas o momento agora é estável. Vocês estão falando dela voltar a correr? É... Bom, gente, eu, Edu, a gente não quer iludir vocês. Mas... Dificilmente, quase impossível mesmo, a Vitória vai voltar a correr. Bom, é importante que ela está viva, né, Edu? É. Eu quero ver a Vitória. Posso? Claro. Vamos lá. Renata, não tem a menor chance da Vitória voltar a correr. Quase certeza que não, gente. Isso... Isso é um problema muito sério. Os cavalos puro sangue inglês, que têm o nível que a Vitória tem, acostumados a correr, a vencer, ressentem muito quando param. Tem alguns cavalos que até entram em depressão. Eu sei, eu não tenho uma clínica de reabilitação para esses cavalos. Não conhecia a Diana, até comentei isso com ela. Muito triste mesmo ver um cavalo desse, com esse potencial, definhando porque não pode correr mais. Olha, gente, eu só acho que não podemos comentar isso na frente da Diana. Mas sua irmã deve saber disso, Mossoró. A Diana conhece praticamente tudo do mundo do Turf. Gente, também acho que a gente não pode tomar isso como verdade, né? Mesmo a Renata não tem certeza que ela não vai poder voltar a correr, né? É, a gente não tem certeza, mas a probabilidade disso acontecer é enorme, gente. Peraí, peraí, peraí. Olha só, um passo de cada vez. A gente já tirou a Vitória das mãos do Iago. É, ela não vai mais sofrer com ele. A operação foi um sucesso e agora ela vai ter que lutar. Mas ela vai conseguir. Vocês agiram certo, sim. E eu agradeço muito por vocês terem se arriscado tanto para salvar a Vitória, para tirá-la das mãos do Iago. Eu nunca vou poder agradecer como vocês merecem. Obrigada. Tá chegando alguém. É a polícia. Droga, como eles descobriram. Eu não vou entregar a Vitória para eles. Calma, calma. Boa noite. Sabrina, pelo amor de Deus, não faz isso. A Vitória acabou de ser operada, Sabrina. Ela não pode sair daqui. Não leva ela de volta para o Iago por favor. Calma, gente. Eu não vim aqui para devolver a Vitória para o Iago. Muito pelo contrário. Aliás, parabéns. Foi bem difícil encontrar esse sítio. Nós demoramos um bom tempo. Vocês não vão levar a Vitória? Ai, gente, desculpa. Eu cheguei correndo depois da cirurgia. Acabei nem contando para eles o plano do Jorge. Plano? O plano é esse? O Iago deu 24 horas para a gente entregar o paradeiro da Vitória. A gente quem? Eu, Ricardinho Jorge. Ele tem certeza de que a gente ajudou o Arthur a resgatar a Vitória do Arminho. Vem cá, vocês conseguiram se reunir? Conseguimos, na casa do Bernardo. Na minha casa? É, a Katia tentou falar com você, mas não conseguiu. Ah, o telefone não pega muito bem aqui. Não, não tem problema não. Claro que não. Eu só me surpreendi. Ia ser na casa do Jorge, mas todos eles estão com segurança. É, eu consegui sair com a ajuda da Matilde. A gente conseguiu enganar o segurança que estava lá na porta de casa. Tanta gente se arriscando pela Vitória. Resumindo, o Jorge teve uma ótima ideia. O Jorge? Ele quer usar o mesmo artifício que o Iago usou para esconder o Enzo. Uma falsa morte da Vitória. Boa, mas como é que ele... Como é que vocês imaginaram fazer isso? Foi por isso que eu e o Neto viemos aqui. Vocês já retiraram a bala da Vitória, não já? Já, a cirurgia acabou ainda há pouco. Então, a gente vai precisar dessa bala e um pouco de sangue da Vitória. Para quê? Nós vamos pegar uma égua que já tenha morrido e nós vamos simular que a Vitória morreu numa queimada na mata. A bala e o sangue vão servir para caso o Iago queira exames que atestem que aquele animal é mesmo a Vitória, a gente tem elementos para provar. Exatamente como ele fez com o Enzo. E o Iago provavelmente cortou um pedaço do dedo, plantou num carro incendiado para dizer que o corpo carbonizado que a polícia encontrou era o do Enzo. Essa ideia é maravilhosa, Sabrina. O Iago vai provar do próprio veneno. Cheguei, cheguei. Mãe! Edu, vocês salvaram a Vitória. Parabéns. Não, não. Vinícius e Matinhos também ajudaram na minha fuga. Eu que dei a ideia. A segurança caiu que nem um pato. É, mas o Kim também ajudou. É, eu dei um jeito de segurar o Paulão lá na casa de chá para o Jorge poder fugir. Eu saí no braço com ele. Mais um escândalo no meu estabelecimento. Mas foi por uma justa causa. Esse grande alemão passou aí, querendo falar com a Renata. Mandou minha mãe chamar ele tudo. Ah, eu fiz que fui, voltei e disse que não conseguia te acordar. Que você tinha tomado um remédio para dormir. Bom, mas o importante é que vocês conseguiram. Operaram a Vitória com sucesso e voltaram sãos e salvos para casa. Ah, gente, agora é enfrentar o Iago, né? Vão em cima de uma banho que eu já estou vazada. Renata, você vai para o Arminho? Você vai trabalhar agora? Se eu não for trabalhar, vou estar assinando embaixo que eu tenho culpa no cartório, né? Que eu estou envolvida nesse desaparecimento da Vitória. Não, o Iago tem que acreditar na nossa história. Vocês acham que eu vou acreditar nessa história? Mas foi o que a polícia apurou, não foi? Eu soube agora de manhã. Muito triste. Eu acho que a Vitória não merecia morrer assim. Olha, numa banho eu não tenho nada de cavalo. Mas eu nunca vi animal correr para o fogo. Não, mas não correu pelo fogo, Paulão. Não correu. Provavelmente estava cercada pelo fogo e aí ficou sem saída, coitada. A gente não tem culpa do que aconteceu. Foi uma fatalidade, né? Estive na sua casa, noite passada. Você não desceu para falar comigo? Matilde mentiu, não mentiu? Mentiu sim. Você não estava em casa. É claro que eu estava. Tomei um remédio para dormir porque eu estava muito chateada, muito preocupada com a Vitória. Pergunta para o seu segurança. Pergunta para ele se me viu sair de casa. Eu também estava em casa a noite inteira. Pode perguntar para o segurança que vocês colocaram lá na porta. Já perguntei. E você, Jorge? Bom, o Jorge combinou com o Kim ele arrumou aquela confusão comigo na casa de chá. Ele saiu fugido. Né, Jorge? Conseguiu se livrar do segurança porque para sua casa você não foi. É verdade? O segurança foi bater lá, você não estava? Onde é que você estava? Onde é que você passou a noite? Hein? Onde é que você estava? Onde é que você passou a noite? Hein? Onde é que você passou a noite? O que é isso?